Música Anitta faz revelação bombástica sobre assunto da separação com o galã Tiago Magalhães Tiago Magalhães sempre foi um usuário bem ativo do Instagram mas os fãs do marido de Anitta e da cantora foram surpreendidos ao perceber que o perfil do empresário na rede social foi deletado após o burburinho sobre Tiago apagar o perfil Anitta publicou uma foto com o marido na manhã desta segunda-feira, 18 Bom dia! Passando para dizer que existe vida fora das redes sociais Seguiu o líder, escreveu ela